Convivência Luz Broto de uma clareza Transparência de um fato Responsabilidade na terra Através da percepção e reflexo Irrealidade visual Sonhos, sonho Refeição de ideias Restos, espinhas e ossos Digestão cotidiana Convivência Está posta mesmo no tempo Onde os pratos variam Entre poesia e pensamento Servam-se Sanduíche Sanduíche Fiz um sanduíche de beijos E ofereci A uma mulher Que morria de amor Ela pediu que eu recitasse A essência da minha atitude Então eu disse uma poesia Ao terminar Ela sorriu E morreu Nos meus braços Vagalume O vagalume vaga Na sua própria luz E desconhece O ponto comum Da história O tempo passa E nem se importa A porta fecha E o vagalume Vale Puxa Me cuspeco ao alto Fiquei agarrado no tempo Não consigo me soltar Por favor Que chova logo E leve Me leve Esse momento Cola Na onda da cola Menor se vende Menor se isola Colam-se Na pastosidade Desta metrópia Agressiva Cuspindo violência É a funeira social Que mude A forma E a essência Desse presente relâmpago Porque o futuro É questão De segundos Please Não 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 Legenda Adriana Zanotto